Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar um negócio diferente, tipo assim, não vai ser um vídeo de fritação, tocando, né, quebrando tudo, como vocês gostam de ver aqui no canal, na verdade eu quero mostrar um pouquinho da rotina de gravação online que a gente faz aqui no KF Space, mais ou menos pra vocês sacarem um padrão das gravações online que geralmente os produtores querem, né? Então, tipo assim, essa gravação aqui é pro Bruno Flop, meu parceiro, finga! E vou gravar um vídeo hoje, né, mostrando a gravação de hoje e amanhã também vou mostrar pra vocês, beleza? Então, já tá aqui no ProTus, o projeto, a partitura já tá aqui, vamos ver se sai alguma coisa já de primeira, se rolar, top, se não, vamos lá, vamos tentando. Então, fica aí no vídeo, vamos embora! Confira a afinação aqui. Beleza, galera, baixo afinado, vou usar o Dream KF, tá ligado direto na minha placa M-Audio e tô usando ele flat, só tirei um pouquinho do agudo só pra ficar mais limpinho, é mais ou menos assim como eu uso na maioria das gravações. Vamos embora, vamos ver se sai de prima. Tomara, hein? Um, dois, três... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Então é basicamente isso, eu vou só consertar algumas coisas aqui, algum bumbo que ficou sem baixo, mas é basicamente isso aqui que eu gravei. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like. E se você quiser ver mais vídeos das gravações online, falei pra mim nos comentários, beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Uh!